Foi muito feliz no momento que a Fernanda me falou que estava atrasada. Eu fiquei muito feliz. Falei, será? Será? Quando o Antônio nasceu, tinha alguns traços que a gente achava um pouco estranhos. O atraso de comportamento cognitivo, o atraso na fala. E o neuropediatra acabou fazendo o diagnóstico. Que tem uma doença ultra-rara, chamada mucopolisacridose, ou síndrome de Hunter. Assim, uma bomba. Aí começou uma saga muito grande, mudança de vida radical minha, da mãe dele, da família toda. Para a gente lutar para que ele não degenere tanto. A síndrome de Hunter tem um defeito genético no gene responsável de fabricar uma enzima para entrar dentro da célula e limpar a célula de um lixo que acumula dentro, chamado glicos aminoglicanos. Igual você colocar uma cesta de lixo e vai colocando o lixo dentro, dentro, chega uma hora, ela transborda e não consegue mais usar aquela lixeira. Não apenas um órgão está degenerando. Todos os órgãos. Todo dia ele começava a perder a fala na tua frente, deixava de dormir, começa a ver o rosto dele mudando, o corpo dele mudando. Os mãos, os braços, começa a ter os dedos em garra. Tudo isso te deixa apavorado, vendo que realmente está degenerando e não tem como voltar atrás. Para o diagnóstico dando para ele, no máximo vai viver até 10 anos de idade, infelizmente não tem o que fazer. Aí a minha resposta para o médico, falei, olha, não sou médico, agradeço, mas eu não vou aceitar isto. Eu vou para a luta, eu tenho certeza que a medicina está avançando muito. Eu não vou permitir que meu filho morra antes de 10 anos de idade. Estava seguro que eu vou até a lua, se precisar, para buscar alternativas. Fiquei em torno de 5 anos procurando no mundo inteiro, indo para os eventos, marcando com as empresas. Enquanto a gente achava e convencia eles para trazer para o Brasil, parava tudo. E isso aconteceu mais de 3 vezes. Eu vivia com medo, com angústia. Você olhava teu filho que você mais ama nessa vida e vendo ele degenerando todo dia. Chegou um momento que não escutava nada, não interagia nada com aquilo que a gente está falando. Aí veio essa luz chamada JCR. JCR é um bom projeto de um médico médico. Chegou um médico médico. O que é um médico. O que é um médico que se transforma, pode virá-lo a relatedência. Então, o que é... E aí Entrei no site da empresa e mandei um e-mail, falei, eu quero ir para o Japão, você aceita a gente ir aí conhecer? Falei, nós vamos convidar vocês para ir conhecer a empresa e conversar aqui. Chegamos lá, foi uma recepção fantástica. Às sete horas estava marcada um jantar com o presidente, Mr. Ashida. Só falei da minha luta. Como pai, o meu desespero é da idade do meu filho e que sim, não toma nada. Agora não faço nada, eu vou perder ele e não tem mais o que fazer. Ele falou, para mim nada vale se não vou trabalhar para o paciente. Fase dois, nós vamos mudar para o Brasil. Eu não acreditei, pensei que eu estou sonhando. O Antony, ele vai completar em abril de 16, está há sete anos na pesquisa já. Ele ficou outra criança. Você percebe agora que ele está vivo, está acompanhando você. A atenção dele. Eu chamo ele, ele me olha, antes ele nunca me olhava. Isso não tem preço para nós como pais. Voltamos a viver. Eu chamo ele, ele vai, antes ele, ele vai, antes ele. Eu chamo ele. Eu chamo ele. Eu era, antes do diagnóstico, o filho super feliz. Eu não sabia. Tinha tudo, eu não sabia. A pessoa que tem filho ou filha ou esposa ou aqueles que amam, com saúde, ele tem saúde, ele tem tudo. Ele tem felicidade. Se tem seu filho também em casa, abraça ele todo dia, beija ele, por quanto te chama de pai. Isso não tem dinheiro que paga. Hoje é o meu sonho que o meu filho voltasse a me chamar de papai. Alguns anos atrás era bem longe esse milagre. Hoje tem possibilidade. E aí Obrigado.